Presta atenção nessa história que eu vou trazer agora. Estava acontecendo um velório de um bebê de oito meses no interior de Santa Catarina. De repente o velório é interrompido, as pessoas começam a cochichar, você viu? Você viu o que aconteceu? Não, não é possível. Você deve estar sonhando, não. Olha, olha bem. Também os familiares perceberam que o bebê se mexia durante o velório. Misericórdia. Eu vou conversar agora com a Shaina Marcon, a nossa repórter do SBT Santa Catarina, que vai explicar, afinal de contas, o que aconteceu nessa história. Ninguém está acreditando no que eu acabei de falar, minha amiga. Bom dia. Bom dia, Darlison. Bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto, pois é um caso impressionante, né, que está repercutindo em todo o Brasil, aqui no interior de Santa Catarina, aqui na Serra Catarinense, na cidade de Correia Pinto. A bebê de oito meses, Chiara Crisleine, estava sendo velada pelos familiares no sábado, na cidade de Correia Pinto, quando a família, então, percebeu que ela fazia alguns movimentos. E aí, o que aconteceu? Foram chamados um farmacêutico, também os bombeiros e o conselho tutelar, para verificar, né, se realmente o que estava acontecendo. E aí, o farmacêutico, o conselho tutelar e os bombeiros, teriam constatado por meio de um oxímetro infantil, um estetoscópio, que a criança apresentava saturação baixa, batimentos cardíacos fracos, além de pupilas contraídas e não reagentes, e tinha arrochamento em algumas partes do corpo. O que aconteceu? Os bombeiros levaram a menina novamente para o hospital, onde foi realizado um eletrocardiograma, e o médico que estava de plantão, a direção do hospital constatou, mais uma vez, que não foram constatados batimentos cardíacos, confirmando o óbito da pequena Chiara, de apenas oito meses. O pai e os familiares relataram que a criança passou mal na noite de quinta-feira e foi levada ao hospital. O médico teria diagnosticado uma virose, aplicando soro e receitando medicamentos e liberado a menina. Mas a criança voltou a passar mal na madrugada de sexta-feira, foi levada novamente ao hospital, e o mesmo médico teria testado o óbito da criança por volta das três horas da manhã. As informações contidas na declaração de óbito da criança seriam divergentes às repassadas à família, segundo a família, né? O médico teria informado que a causa da morte seria asfixia por vômito, mas a declaração de óbito constatava desidratação e infecção intestinal bacteriana. Agora o Ministério Público abriu um procedimento para investigar, apurar o que teria acontecido. A Polícia Civil está investigando, o corpo da menina passou por uma perícia, então eles vão ver o que realmente aconteceu com a bebê de apenas oito meses, que teria apresentado esses sinais vitais durante o velório. O Ministério Público, então, o promotor de justiça, explica que requisitou, então, a delegacia de polícia a investigação para verificar se em algum momento, desde o primeiro atendimento médico, houve negligência em relação à vida da criança por qualquer um dos envolvidos. Essas são as informações, volto com vocês aí no estúdio. É, estamos aqui chocados e perplexos, né? Porque, é, não me lembro de um episódio como esse ter acontecido. Aí a família vai do sofrimento para a surpresa. Uma esperança, né? A esperança, a apreensão e depois o sofrimento de novo, porque, infelizmente, não mudou, a criança não voltou à vida. Né? E aí, entra nesse caso as várias versões de possíveis causas da morte que foram apresentadas, uma possível negligência médica, né? Claro que a família tem que cobrar, tá no direito, porque isso aí traz para a família um trauma muito maior do que a morte da garotinha, que já era o maior trauma que uma mãe, um pai pode ter. E a gente vai continuar acompanhando de perto para trazer uma resposta, se é que ela existe. Chayna, muito obrigado pelas suas informações. Continua monitorando esse caso, que eu tenho certeza que o Brasil inteiro quer saber o desfecho dessa história. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.